Ele louvou minha adoração A Deus me prostarei em perfeita comunhão Com Ele sempre estarei Ele é o meu refúgio, meu lugar forte é o meu Deus Por isso enquanto eu viver o meu louvor só a Ti darei Porque Tu és Santo, Santo, Santo és Senhor Eu Te louvo, louvo com todo fervor Eu Te dou glória, glória, glória a Ti meu Rei Só Tu és o grande, o soberano, Deus que tudo fez Por isso aleluia, aleluia ao Cordeiro que venceu Glória e honra sejam dadas a Jesus, o Rei dos Reis Todo joelho perante Ele um dia há de se dobrar Grandes e pequenos ao grande Deus terão que adorar Santo, 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 Santo és Senhor Estás sentado no trono, cheio de glória, majestade e esplendor Os serapins assim clamam, Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo é Jeová Santo, 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 Santo é Deus Glória, 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 Glória ao que venceu Santo, 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 Santo é Deus Glória, Glória, Glória ao que venceu Louve, igreja, louve, louve Exalte ao Senhor, pois Ele é digno de glória Honra e todo louvor, louve mesmo na batalha Glória, louve e vitória terás Quando o louvor chega ao céu Deus recebe e manda a bênção para os seus Para sempre, Glória, Glória, Glória ao grande Deus O que é fiel e não falha, o que vence batalhas E nenhuma só perdeu Ele é adorado, exaltado Por este povo que é seu Que não se cansa em dizer Santo, 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 Santo é o nosso Deus Santo, 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 Santo Santo, Santo é Senhor Que está sentado no trono Cheio de glória, majestade e esplendor Os serapins assim clamam Santo, 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 Santo Santo, Santo sem parar Por isto nós adoramos e cantamos Santo, Santo é Jeová Santo, 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 Santo é Deus Glória, Glória, Glória ao que venceu Santo, 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 Santo é Deus Glória, Glória ao que venceu Glória, Glória ao que venceu